Gênesis no Lar Evangelho no Coração Com muita alegria, iniciamos mais uma semana, hoje, dia 8 de março, do ano de 2021. Rogamos ao mais alto que nos inspire, que nos abençoe com as oportunidades, com as orientações, com a motivação necessária que tanto carecemos para continuarmos na nossa jornada evolutiva. Que os bons espíritos possam abençoar os seus lares, os lares de todos que se veicularem a esse projeto. Fortaleçamos sempre o ideal de servir progredindo sempre. O tema de hoje, de número 273, Escolha e Renovação. Nós estamos dando continuidade ao estudo do capítulo 15, Os Milagres do Evangelho, contido no livro A Gênese, Milagres e Predições Segundo o Espiritismo. Hoje, vamos trabalhar o item oitavo, e alguns comentários do item nono. Abre aspas, Kardec publica um texto que está inserido no Evangelho de Mateus 4, 18 a 22. Ora, Jesus, caminhando ao longo do mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam suas redes ao mar, porque eram pescadores, e ele lhes disse, Segui-me, e eu vos farei pescadores de homens. Tão logo eles deixaram suas redes e os seguiram. Dali avançando, viu dois outros irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam em um barco. Quando Zebedeu, pai deles, e que arrumavam suas redes, e ele chamou-os, Ao mesmo tempo, abandonaram suas redes, e seu pai, e o seguiram. Jesus, saindo de lá, passando, viu um homem sentado numa mesa de impostos, de nome Mateus, ao qual disse, Segui-me. E ele logo se levantou e seguiu. Agora vamos ouvir Allan Kardec. A penetração do pensamento, e por consequente, certas previsões, são a consequência da vida espiritual. Quando Jesus chamou a si Pedro, André, Jacó, João e Mateus, era preciso que conhecessem suas disposições íntimas, para saber que eles o seguiriam, e que seriam capazes de desempenhar a missão da qual os devia encarregar. Era necessário que eles próprios tivessem a intuição desta missão, para dedicarem-se a ele. É o mesmo quando, no dia da ceia, anuncia que um dos doze o trairia, e o designa dizendo que é aquele que colocava a mão no prato, e quando diz que Pedro o negaria. Em muitas passagens do Evangelho é dito, mas Jesus, conhecendo seus pensamentos, lhe diz, Ora, como podia conhecer esses pensamentos, se não fosse pela irradiação fluídica que eu os transmitia, assim como pela visão espiritual que lhe permitia ler o foro íntimo dos indivíduos? Então, muitas vezes, quando se crê que um pensamento está profundamente sepultado no recôndido da alma, não suspeitamos levar conosco um espelho que o reflete, um revelador na própria irradiação fluídica que está impregnada dele. Se víssemos o mecanismo do mundo invisível que nos rodeia, as ramificações desses fios condutores do pensamento, que vinculam todos os seres inteligentes, corporais e incorpóreos, os efluvios fluídicos carregados das impressões do mundo moral, que atravessam o espaço como correntes de ar, ficaríamos menos surpresos diante de certos efeitos que a ignorância atribui ao acaso. abordagem metafísica feita por Kardec trabalhando a mediunidade, a clara evidência de um médium mais gabaritado que passou pela Terra, Jesus. Por isso ele conhecia os pensamentos, e isso ficou registrado em várias passagens. Conhecia os pensamentos e, na verdade, conhecia também a intimidade de cada um e naturalmente vislumbrava o futuro. Ele, pela sua condição, estava num ambiente fora do tempo, embora seu corpo naquele espaço de convivência, mas seu espírito, numa dimensão inalcançável ainda, faz a ignorância e a ausência de autoridade espiritual para frequentar ou habitar. Ele chamou, ele convidou os discípulos, cada um de uma forma específica, como faz com todos os que se candidatam a procurá-lo. Então, quando, no dia a dia, nós estamos diante do fenômeno da clara evidência ou da percepção dos pensamentos, não entendamos como algo miraculoso, como um fenômeno sobrenatural. não, pelo contrário, temos um espelho que reflete os nossos pensamentos e sentimentos e, ao refleti-los, os que estão à nossa volta captam, decodificam conforme podem. Querer esconder é esconder de si mesmo, mentir é mentir para si mesmo, da mesma forma que irradiar a verdade, o bem, contagia toda a atmosfera fluídica que está ao nosso derredor e os outros, encarnados ou desencarnados, registram o fato. dito, posto esta questão doutrinária, nós estamos sempre diante de um acontecimento muito especial, o movimento da evolução que sugere o progresso moral, evolução no sentido de frequentarmos diversos corpos, participarmos de variadas circunstâncias, escolas, aprendizado, convivência, sendo chamados, portanto, para caminharmos na direção da perfeição. A voz de Jesus ecoa no tempo, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados que eu vos aliviarei. Esta fala é importante pois ele está sempre na condição de nos acolher quando solicitamos, quando pedimos, como um mestre que está pronto na escola para ensinar, como um médico sempre disponível para socorrer, como amigo para dividir, mas é importante o movimento de cada um para procurar, pedir e obtereis, buscai e achareis. Nós vamos nos deparar com várias passagens do Evangelho que representam esse chamado a definir que a voz do pastor, que é o governador da nossa evolução planetária, dialoga de várias maneiras, chamando, chamando, chamando. é um instante em que nós abrimos os olhos, esse chamado vem. É o despertar de cada dia. Você se ajusta, levanta, espreguiça, abre a janela, o sol te visita. é um outro chamado. Você busca um ar mais puro para higienizar o seu ambiente fechado, do quarto, a vida te responde. e nós vamos nos encantando com a beleza da natureza. Isso se dá também quando procuramos valores, experiências guardadas dentro e elas se revelam exuberantes. Poxa, não sabia que eu sabia. Pô, que legal, deu certo. É o mesmo, pedi e obtereis. A vida responde. Sobre o ponto de vista do Cristo, ele vem à terra para nos recordar do que houveramos esquecido. porque todos somos filhos de Deus. A herança divina está dentro. Potencial está guardado. A luz esperando para brilhar. Nós temos que aprender a fazê-lo. O tema de hoje, livre-arbítrio e renovação, tem a ver com atender ou não o convite. Para isso, é necessário discutamos quais são os princípios que elegemos, quais são as nossas crenças. Para que não percamos a atenção, não desviemos o olhar, face a N convites que batem na nossa porta durante a nossa trajetória. Convites da luz, da mesma forma, há também uma insistência para que nos mantenhamos frequentando aquela zona do menor esforço. A bolha da ilusão que nos coloca naquele cenário do menor esforço. Repito, queremos muito sem fazer tanto. há um episódio no evangelho narrado no texto de Lucas, no capítulo 9, versículo 23. O versículo diz assim, que Jesus dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz. então ele pergunta, se alguém quer, sugere que podemos querer ou não, livre arbítrio, que vai se desenvolvendo à medida em que o ser progride, que a sua mente se expande. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Então, se queremos seguir após, significa, depois do legado, depois do ensino, depois de toda a indicativa, se alguém quer, negue-se a si mesmo e tome cada dia sua cruz e siga-me. Vou apresentar para vocês no nosso dia, dentro do espaço virtual, um contributo oferecido por José Damasceno Sobral e Honório Onofre de Abreu contido no livro Luz Imperecível, quando nós vamos nos deparar com uma interpretação desse versículo. Vou pegar por trechos e dizia a todos, Jesus, o ato de falar implica em muita responsabilidade, que cresce à medida que se ampliam os conhecimentos. Como Jesus, quando falamos, devemos dizer positivamente alguma coisa. as palavras estão sempre exteriorizando aquilo de que está repleto o coração. No texto em estudo, ele aspas dizia a todos, indica aceitá-lo, porém, vai depender da decisão e do entendimento de cada um. hoje o ouvimos novamente tomando conhecimento do evangelho. Cabe-nos, pois, a decisão pessoal de acolhê-lo, levando a sua mensagem à prática. Observemos, estamos nos reunindo porque pressupõe que estamos em busca. Pedir obtereis, mas o que nós obtemos cabe aceitar ou não. Então, tem um movimento livre para procurar, você veio porque quis, porque pediu. Ok, fomos abraçados, a mensagem sugere uma oração, a gente se fortalece, se sensibiliza. Mas, o que vai acontecer daqui a cinco minutos? Tem a ver com um outro movimento livre-arbítrio, aceitar ou não o que bate à nossa porta. Sugere que nós estamos procurando Jesus há dois mil anos em nível histórico, mas com profunda dificuldade de aceitá-lo, porque nós queremos que ele nos atenda com pouca predisposição para fazer o que ele ensina. Portanto, vamos também dizer que existe um terceiro movimento que fala do livre-arbítrio. O primeiro, procuramos ou não, o segundo, acatamos ou não, e há um terceiro, praticar ou não. em qual estágio nos encontramos? Do primeiro, no segundo, no terceiro, ou estamos matriculados nos três? Lutando para procurar, lutando para acolher e lutando para pôr em prática. O texto continua dizendo, e dizia a todos, se alguém quer, ele deseja que todos o sigam. Entretanto, respeita o livre-arbítrio e a evolução de cada um. Nem por isso deixa de endereçar o convite, dando a entender que ele não julga a posição de ninguém. O convite é individual, certeiro, bateu no seu endereço, na hora certa, tocou o seu coração. O convite é diferente para o outro. Para você, ele tem um formato, uma dica que só você pode recebê-lo. Todas as realizações espirituais, ainda que em grupo, apresentam ressonâncias individuais. Então, nós estamos em grupo, gênese no lar. mas as realizações de cada um. Cada um faz o seu jeito. Ninguém faz igual. Mas somos semelhantes. Somos seres humanos. Temos semelhanças, por exemplo, desejos de conquistas, sonhos de qualidade de vida. Todos temos essa semelhança. Mas nós não perdemos a individualidade. Ficou claro? Continuando. E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, afeitos a ingerir convites irrefletidamente, as experiências nos têm reservado decepções, sofrimentos. Quase sempre temos visto nesses chamamentos oportunismo, atendimentos ao menor esforço e vantagens pessoais. Observemos. Chamamentos nos deparando ou desenvolvendo oportunismo, menor esforço e vantagem. o convite de Jesus, porém, implica em testemunhos de lealdade na assimilação de seus ensinos e consequente distribuição das cotas de amor que devemos à própria vida. O exame da boa nova proporciona a todos nós a consciência da plena felicidade que só atingimos na luta de redenção. Segui-lo, sim, com ele à frente sabemos que estamos sendo bem direcionados, porque sabe providenciar o melhor para todos. Essa expressão é extraordinária, porque procurá-lo, segui-lo, aceitar, pôr em prática significa que as providências virão ao nosso socorro. Eu vou trazer uma equação refletida por nós ontem quando liamos um texto de um filósofo espiritualista. Ele diz o seguinte, eu vou compartilhar, que quando o homem está interessado em conquistar as coisas materiais, com esforço, com mérito, ele adquire. Quando o homem vai garantindo a sua eficiência, ele não precisa de ajuda, ele se ajuda. então, em busca das coisas materiais, os espíritos não estão interessados, uma vez que nós vamos adquirindo autossuficiência. é o biotipo materialista. Diferente quando abrimos mão das coisas materialistas, em busca das espiritualistas, para ficar bem ajustado o texto, naturalmente a gente vai perder o apoio do mundo materialista. e aí é quando a providência divina vai auxiliar com providências, pois não caminhamos sós sobre o ponto de vista das conquistas espirituais. Quanto mais sintonizado com o alto, mais apoio tu tem nas coisas do alto. Quer um oportunismo? Vamos dar um exemplo? Eu quero evoluir espiritualmente, vou fazer a caridade, participo de reunião mediúnica, aí os espíritos me ajudam no ganha-pão. Isso é oportunismo. Os espíritos vão nos deixar sossobrar, eles vão nos deixar numa situação difícil do ponto de vista material, os espíritos intervêm no mundo das posses, das aquisições na terra, cabe muito debate. Kardec perguntou para o espírito de verdade, ele estava focado no trabalho espiritual, mas ele vivia um drama monetário violento, a França naquele período passava por uma crise terrível econômica, o espírito de verdade Jesus diz para ele, não socorrer seria o mesmo que não amar, então socorremos, mas eu estou propositalmente fazendo uma provocação, e essa equação ela tem muito sentido e precisa ser estudada, quanto mais buscar as coisas materiais, o apoio será em torno das coisas materiais com aqueles que estão vinculados nesses projetos, por isso o homem necessita de privilégios, ele precisa de um jeitinho, do QI, quem indicou, então vamos flutuando dentro de um circuito que dialoga com o sistema material, o cristão no mundo ele não está convidado a abandonar as responsabilidades que envolvem o leitinho das crianças, nós estamos discutindo aqui o que é prioridade, o que pode ou não favorecer o seu progresso moral, compreenderam? Vocês estão me entendendo? Então quanto mais investir nas questões da alma, naturalmente mais nos vinculamos ao mundo moral superior sintonizando com estes que lá habitam ou que estamos querendo habitar e isso sugere uma desvinculação gradativa, natural de tudo que atrapalha a nossa desenvoltura nessas bases. necessidades. Aí eu vou trazer só uma palavra que ela já é suficiente para vocês refletirem. Supérfluo. O que for supérfluo estará sendo alimentado pelo orgulho e pelo egoísmo. Isso é que tem que ser combatido. Compreenderam? Então o necessário e o supérfluo entram na pauta. e aprendemos no livro dos espíritos, no evangelho, segundo o espiritismo e outros textos, mas que o homem mais rico no mundo é aquele que menos precisa do mundo, que necessita das posses imperecíveis. Esse é o mais rico do mundo. negue-se a si mesmo. Vira após mim, negue-se a si mesmo. Renuncie a tudo aquilo que nos prende à retaguarda da inferioridade a evidenciar o interesse pessoal. Firmando-nos em sua mensagem de luz, estaremos nos dispondo a aceitar seu convite voluntariamente. No entanto, uma vez matriculados em sua escola, somos devedores dos tributos de fidelidade aos seus princípios, de disciplina e esforço, capazes de nos proporcionarem o progresso e as etapas sucessivas dentro do educandário a que nos ajustamos. À medida em que se desenvolvem os novos valores, na proporção em que ele penetra o coração, vai se afirmando em nós o homem novo, que irá substituir sem saudosismo o homem velho. Então, temos uma palavra que equaciona muitos dos dramas, substituir o homem novo, substituir o homem velho pelo homem novo, sem saudosismo, porque quando sofisticamos para não mudar é porque estamos saudosos do homem velho. Não estamos afim de mudar. A gente fala, a gente escreve, tem pessoas que escrevem até uma frase assim, pregada na cama, vou evoluir, disciplina, vou fazer, coloca para não esquecer, mas é externo, porque no fundo é saudosista. Claras são as expressões de Paulo, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tome cada dia sua cruz e siga-me, o imperativo é assumir a responsabilidade espontaneamente, hoje, amanhã, depois. Não somente num só dia, como se a vida fosse de um dia de acerto e de vários de desatinos. Evidencia-se aí o fato de que não devemos nos sobrecarregar com lembranças de um passado desagradável, nem muito menos nos afligir hoje com o que representando dificuldades possa ocorrer no futuro. Quem vive corretamente cada momento, assumindo com amor as suas responsabilidades, vence aflições que nem chegam a se caracterizarem e sobrepujando a própria mecânica dos minutos que se sucedem, aprende a viver no eterno. E a sua cruz? Tome cada dia a sua cruz. A sua cruz? Realmente cada um tem a sua cruz. Devemos nos esforçar para entendermos e aceitarmos a nossa condição pessoal. E tudo se tornará menos pesado, porque essa realidade expressa os propósitos de Deus a nosso respeito. Segundo as sementes que lançamos na terra do destino e o plano de ação em que ele é reservado para cada um dos seus filhos, que ele tem reservado. E cada cruz se expressa nas obrigações, nos compromissos, nas limitações e fraquezas, nas responsabilidades que nos competem, na enfermidade, nas exigências do trabalho, num parente problema. E siga-me. E tome cada dia a sua cruz e siga-me. Encerramos trazendo que seguir Jesus é agir de tal modo que tenhamos a consciência tranquila. em qualquer situação. Acompanhá-lo é exercitar os seus ensinamentos em todas as circunstâncias. Não é de vez em quando, não é nessa ou naquela, não é na hora que a gente está reunido para orar, para ir no templo, no centro, espírita, não, não. em todas as circunstâncias, como agora. Tenhamos claro que é necessário compreender o sentido da vida. Qual a finalidade? O que nós viemos fazer aqui? Quando isso vai ficando claro, a mensagem do Evangelho toca o coração e não tem conversa, o papo é reto, o papo é direto. lembre-se que o herói é o indivíduo que está acima da média. A humanidade se tornará heroica quando os valores e princípios estiverem alinhados com virtude e inteligência, com bondade, com amor, com verdade. No nosso caso, estamos na marcha, alinhando todos os veículos de manifestação na mesma direção, em busca da perfeição. Dominar. Dominar sempre o que é passageiro. O corpo físico está em processo de mudança. As nossas ideias e pensamentos e emoções são transitórios. Pense nisso. agora vale lembrar que é um fio que interliga toda a roupagem e sentimentos. Para compreender isso é necessário um olhar profundo. E esse olhar é pautado na sua condição de ser humano em missão na Terra, desenvolvendo a capacidade de discernir e ampliando a consciência. Lembremos que todo herói, vejam as biografias, ouviram a voz interior e superaram circunstâncias impossíveis, eles venceram. Às vezes quebra a lógica, a vontade quebra a lógica. Reflitamos sobre a determinação, a fé e a coragem e a esperança. os heróis, podemos citar alguns, vocês têm dúvida de que eles fizeram o que a maioria não acredita que é possível ser feito? Platão falava que todos nós precisamos de um mito, de um mito interior, uma referência, cultive, tem estimação por ela. O nosso caso modelo é Jesus. Os heróis sempre acreditaram no que vieram fazer. Vocês têm dúvida de que Albert Einstein tinha dúvida do que ele tinha que fazer? não. Onde ia chegar isso era muito claro para ele. O Chico Xavier tinha dúvida que ele era médium? Para citar só os dois. O Chico tinha dúvida que ele tinha que exercer a mediunidade? Não. A dúvida faz parte do contexto. A dúvida está no meio. A dúvida não pode estar no fim. Porque se você duvidar de onde você quer chegar, você não vai chegar em lugar nenhum. É muito simples. Por isso é que a gente pode escolher qualquer caminho, qualquer estrada, qualquer convite. Precisa de ser analisado, não. Basta dizer, ah, eu vou. Vamos fazer. Não, não, não. O Cristo diz, se quiseres, olha que espetacular esse ensinamento para a gente começar amanhã. se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. A meta ou futura é Jesus, mas a escolha é sua. Eu acredito que todos nós estamos com essa escolha bem definida. então agora, quando eu falei de determinação, de coragem, de esperança, lembremos que é necessário trabalhar com a constância e com a perseverança. Constância, estarmos sempre, sempre na dinâmica do trabalho, isso é constante. Perseverando, perseverar, é perseverar no princípio. vamos a ele e juntos nós podemos muito mais. E assim, meus amigos, minhas amigas, nós chegamos na conclusão do nosso encontro com alegria e com esperança no coração e em prece rogamos que os espíritos nos apoiem, nos inspirem e que tenhamos todos uma ótima semana cheia de paz, de alegria e de trabalho. Chegou a hora, não deixe para depois o que você pode fazer, porque pode ser que amanhã a gente olhe e diga assim, deixei a oportunidade passar, a vida vai te dar outras, mas nunca será a mesma. Possivelmente, o seu ambiente de trabalho vai ser mais difícil, você estará com outras pessoas, então valorize agora, valorize as pessoas que estão com você, olhe para elas como almas tão necessitadas quanto nós outros da verdade, da luz e da paz. Então não queira ser a verdade, faça a sua verdade exemplificada na justiça, no bem e na bondade, porque cada um encontra a sua verdade. mas o que vale é você ser amigo como Jesus o é em todos os instantes que o procuramos, por isso ele disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Escolha e renovação. Escolha a renovação e tenham todos um bom dia. Ave Cristo, que Deus nos abençoe. Muita paz. Muita paz. Muita paz. Muita paz. Muita paz. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto